A noite, pela primeira vez, eu treino todo Uma coisa não conta no meu coração Ouvi-se o meu amigo, que me lembrei Me fez nascer com esta paixão E agora não pudei, não pudei Levanta os seus olhos bonitos Vem de cruz do Deus E volta de novo, eu venho E tá comigo E agora não pudei E agora não pudei E agora não pudei